Olha, loja nova no Shop Tour, quero te fazer um convite. Você que mora aqui na região de Santo André, conhece o Sun Shop? Ainda não conhece? É novinho, eles não completaram nem um mês de vida ainda. É um outlet, é pequeno, não é um grande outlet, mas é pequeno, bem aconchegante, tem preços muito bons, você encontra aqui em média 30 stands vendendo produtos com preço campeão. E eu vou passear pra te deixar com água na boca, tá? Depois você vem pessoalmente, traga a família aqui. Quer ver? Olha o que eu encontrei. Por exemplo, essas saias aqui, ó, de lã, com botões, 10 reais, tá? Você tá vendo que tem variedade, 10 reais nesse stand aqui. Agora pro outro lado, aqui olha o que eu encontrei. Calça Fusô, qual o preço? Em lã? 6 reais. 6 reais, olha. Calça Fusô em lã, 6 reais. Tá barato, né? Só pra você ter uma ideia, aqui você encontra uma área de alimentação, tá? Pode tomar um cafezinho e tal. Tem um restaurante, fast food também, uma comidinha caseira legal, ó, aqui pra decoração. Desse lado aqui, vem cá que eu vou te mostrar mais coisas, ó, bijuteria. Aqui, qualquer argola chapeada, o par, quanto que você faz? 2 reais. 2 reais o par, tá? Eu tô pegando sempre de 8 aqui, ó, o par, 2 reais, tá? O par, 2 reais. Vamos passar pro outro lado, que tem mais produtos legais aqui, ó. Aqui você encontra bolsas, mochilas, tem bolsas em couro, bolsas sintéticas, você quer ver? A partir de 20 reais eu compro uma bolsa em couro? Qual que é essa aqui, ó? 20 reais. Essa bolsa de couro, 20 reais, tá? E tem preços diferentes também, você tá vendo que eles têm bastante coisa. Obrigado, viu? Vou mandar mais um pouquinho pra cá, olha. Aqui, blusa gilã, então tem blusa bordada. Oi? Tudo bom? Aqui, ó, nessa bancada, qualquer blusa é 18 reais. Uma blusa como essa, 18 reais. Tá vendo? O preço tá bom, né? Por isso que eu quero que você venha visitar, tá? Pessoal de Santo André e região, venha. Sun Shop, aberto de segunda a sábado. Endereço é Coronel, rua Coronel Fernando Prestes, 36, pertinho do Galçadão, no centro de Santo André. Qualquer dúvida, telefone 412-2062. Super!